O Pesolano reconhecendo que o time jogou mal, talvez o pior jogo dele nessa temporada, que o Criciúma foi superior e, por sorte, o Cruzeiro conseguiu o 3-1. Essa autocrítica é fundamental. Pode ser a salvação do Cruzeiro esse ano, o Pesolano. Sim, porque ele é um treinador que enxerga bem o jogo, é realista, não passa essa impressão de deslumbramento para a torcida e sempre vem falando do coletivo, porque ele sabe das limitações que o Cruzeiro possui. Então, o Pesolano conseguiu mesmo colocar esse elenco no prumo aí, porque ele também assume essa responsabilidade. Até porque no final do ano passado tinha gente lá no Cruzeiro que falava que ia sendo brigar pela Copa do Brasil. O ex-senador que estava lá falou que ia entrar mais e subir e brigar pela Copa do Brasil. É um pouquinho diferente o discurso. Essa lembrança que você faz, se fosse nesse jogo, fomos até o final com muita raça, muita vontade, o time se encontrou, buscou resultado, não faria uma autocrítica como fez. Agora, os números que o José tinha trazido aqui no início do programa, vamos trazer os números do Cruzeiro. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, neste ano, com 61 pontos conquistados, a equipe tem 99% de chance de subir para a primeira divisão. Com 64 pontos, sobe para 99,9% de chance. Então, o Cruzeiro tem 22 pontos. Para chegar ao 61, precisaria de mais 39. Ou seja, são 13 vitórias. Ele tem 15 jogos em casa. Então, se ganhar 13 em 15, em casa, ele pode perder todos fora, que ele chega ao 61 e tem 99% de chance. Se a pessoa é temerária, fala, não, não, tem que ser 64. Pois é, ganhar 14 em 15 em casa. Dá para fazer, Tosca? Para! Eu estou com um problema em casa, de uma pessoa lá, está quase na hora de você dormir, viu? Deus te abençoe. Que está com recuperação em matemática. Eu não consigo. Se não é a mãe... Cara, assim, eu acho... Aí eu vou usar assim. Eu acho tão prematuro falar... Quer dizer, os números são frios, ok. Mas eu acho tão prematuro falar isso, porque o Cruzeiro vem de dois anos de Série B, em que ele não entendeu Série B. Claro que também a administração era outra e tudo mais. Mas eu acho que, mais que nunca... Não vou fugir do clichê. É um jogo de cada vez. O jogo mais importante agora é sexta-feira contra o Operário. Entendeu? Cria uma expectativa positiva, porque você joga mal e vence. Nas poucas vezes, nos anos anteriores, que o Cruzeiro jogou bem e ele perdeu. Sim. Nas poucas vezes. Então, isso cria uma expectativa. E o Fuscaulte lembrou aqui um aspecto que é fundamental. Quando você começa a vencer, as coisas dão, como dizem os espanhóis, dão um enganche. Então, as coisas encaixam. E como o Cruzeiro hoje é necessariamente resultado da coletividade, então isso pode funcionar. Então, a probabilidade, a expectativa, a perspectiva é de que o Cruzeiro consiga subir. Mas, falar agora, né? Treze vitórias. Gente, treze vitórias em casa? É praticamente impossível. É quase impossível. É uma campanha perfeita. Para times de Série A, é um sarrafo alto demais. Agora, você imagina para o time de Série B. Agora, é bom que se diga, né? Quando o Cruzeiro ganha muito por 1x0, ganha muito no limite, né? Quando você vence por 1x0, você está muito perto do empate. E você está muito perto, ao invés de ganhar de 1x0, perder por 1x0. E talvez a avaliação inteira. Hoje, por exemplo, está todo mundo muito empolgado com o Cruzeiro que venceu. Do Criciúma foi uma vitória gigante, essa do Cruzeiro. Porque o estádio lotado, com o Criciúma jogando melhor do que o Cruzeiro. O Criciúma chegou a fazer um gol que foi corretamente anulado, na minha opinião. Então, o Cruzeiro conseguiu uma grande vitória. Mas, talvez, se tivesse perdido o jogo, o que não era nada de anormal, ter perdido o jogo para o Criciúma, as críticas hoje seriam muito grandes. Então, a avaliação não pode ser feita em cima do resultado. Se ganhou ou perdeu.